O Hospital Municipal aqui de Rolim de Moura atende não só o município como também a região da Zona da Mata. Mas nos últimos dias a população tem questionado sobre a demora no atendimento e às vezes a falta de medicamento. A gente vai conversar agora com o diretor do Hospital Municipal, Ronildes Gonçalves, que vai explicar um pouco mais o porquê que realmente isso pode estar acontecendo aqui no município. É uma reclamação da população, Ronildes, o povo tem reclamado e realmente isso tem acontecido. E o porquê se tem acontecido essa situação no hospital? Eu tenho explicado isso há muito tempo e também fiz um videozinho que eu soltei aí no Facebook, também soltei nos grupos de WhatsApp e falei para as pessoas individualmente como funciona a saúde hoje. Por exemplo, nós temos aí aproximadamente uns seis a sete postos de saúde. Aparentemente, vamos supor que quase todos eles têm médico ou de manhã ou na parte da tarde, que é o postinho que mora, que está próximo à sua casa. Então as pessoas que querem consultar os sinais e sintomas leves, que às vezes é uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uma hipertensão, um diabético, o pessoal passou mal. Então esse postinho é para fazer esse tipo de atendimento. O hospital, ele fica de emergência, ou seja, são os acidentados, os faqueados, os baleados, as gestantes. Então nós só trabalhamos com esse tipo de paciente. Então os postos de saúde é que trabalham com a forma mais leve das patologias que as pessoas têm. E aí surgiu a questão do sentinela. O sentinela atende o pessoal de Covid. Também com as doenças leves, que às vezes dá uma febre, dor de cabeça, dor na barriga, dor lombar, que são os sintomas aí do Covid. Esse pessoal vai para o sentinela. O hospital fica com a parte mais grave também do Covid, que é já o setor de internação, que é o setor de intubação, que é encaminhar via crui e achar uma vaga de UTI. E aí nós temos a tabela de Manchester. A tabela de Manchester se usa aqui no hospital, que é o atendimento, tem as cores ali certinho, e cada cor dessa tem um tempo de atendimento. E esse pessoal geralmente fica lá esse tempo para fazer esse atendimento. Hoje o hospital está com quantos profissionais que acabaram se contaminando com a Covid e estão afastados, Ronildes? Tem alguns profissionais, técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, pessoal da farmácia, pessoal da cozinha. Geralmente tem um ou dois ali que sempre pegam o Covid, dão sinais leves, aí tomam as medicações e esse pessoal fica em casa. Inclusive eu tenho ligado todos os dias, eu chego no hospital, quem está de atestado, quem não está, para a gente suprir essa demanda a gente liga, né, para os nossos funcionários que estão sobrecarregados. Nós estamos hoje com um quadro, vamos supor, se eu tiver 100 funcionários, eu estou precisando de 150. E aí eu tive reuniões com a secretaria e com o prefeito, a gente não pode realizar concurso público, tem uma lei, não sei quem inventou, que não pode onerar o município durante 2021. Então nós estamos aqui, fazendo o que nós podemos fazer, trabalhamos com o que temos, que eu sempre falo para eles, gente, nós estamos no tempo de pandemia, vamos suar camisa, vamos mostrar serviço, vamos fazer o que nós temos, salvar quem puder salvar, e infelizmente nós vamos perder, porque também não fazemos milagre, trabalhamos com medicina, trabalhamos com ciência. Então as pessoas têm que nos entender, saber que aqui nós estamos atendendo, mas que tem as qualificações. Tem porte de saúde para atender, tem sentinela para atender, tem hospital para atender. A pessoa que tem os seus sinais e sintomas, tem que procurar o local adequado para ela que possa ser atendida. E não adianta chegar quebrando porta no hospital, não adianta chegar chutando, gritando, fazendo mal, estandardal, acho que esses dias gravaram até um vídeo ao vivo, não sei, alguma coisa, lá sobre isso. O hospital está aqui para atender, mas atendemos as formas mais graves da doença, porque tem muitas situações igual a essa, muitas pessoas estão sendo entubadas, muitas pessoas estão sendo encaminhadas. Chegamos até colocar três, outro dia colocamos três ambulâncias na estrada. Então essas situações estão acontecendo. E se nós deixar esse paciente grave e for se preocupar com as pessoas mais leves da doença, a gente não faz nenhuma das coisas, não tem como salvar todo mundo. Medicamento, Ronildes, realmente tem faltado no hospital? Como é que tem sido essa questão de medicamento quando a pessoa está aqui na urgência e emergência? Essa questão do medicamento, ela é meio que nacional, né? Quando se usa uma medicação, que nem agora tem os anticoagulantes, está usando no Brasil inteiro, aí não se fabricava tanto anticoagulante. Aí quando a pressão aumenta, aí tem que se fabricar mais, se gasta mais. E aí uma hora vai acabar. Nós pedimos emprestado para os nossos circunvizinhos, as cidades aqui, que nós não acendemos só Rolim de Moura, né? Atende Alta Floresta, Novo Horizonte, Brasilândia, então toda a região da Zona da Mata vem para Rolim de Moura. E quem paga a conta é Rolim de Moura. Então nós somos polo, nós temos, assim, obrigação por atender essas pessoas. Então a gente está reclamando disso. Mas a medicação, ela geralmente falta pela demanda. Não consegue produzir tanto medicamento que nós produzimos hoje. Raio-X também, que é uma pergunta da população, questiona muito sobre isso. Como é que está a sensação do raio-X? Cara, o raio-X é um incógnito nesse hospital. Eu acho que tem 22 anos que eu trabalho aqui. Nesses 22 anos eu escutei essa reclamação, acho que a vida inteira. O raio-X quebrado, o raio-X não funciona, o raio-X, o raio-X. Então, tipo assim, agora nós pegamos um raio-X, é a placa, se coloca lá para fazer a chapa, que eles falam. Esse está quebrado, já tem algum tempo aí, já tem uns pedidos na secretaria, já foi até pedido para alguns empresários aqui para nos ajudar. E os empenhos, eu ligo na secretaria, está empenhado, está empenhado. Mas eu não tenho certeza, nem quando, nem como nós vamos fazer esse raio-X funcionar. Só sei que uma hora vai funcionar, só não sei como. eu vou fazer esse raio-X.